Nos últimos anos, o jornalismo da Record TV esteve várias vezes nessa região do Real Conquista, conhecida como segunda etapa. Aqui são mais ou menos 15 ruas, mais de 400 famílias vivendo assim, desse jeito que o Sidney está mostrando. Em meio a poeira, quando os carros e motos passam, o poeirão levanta. Inclusive, a gente vê, olha só, um carro subindo essa rua agora, e é desse jeito aqui. Quando venta também, a situação complica. Isso acaba sendo um problema sério. Aqui desse outro lado, Sidney, olha para você ver, logo à frente aqui, está vindo outro carro lá na frente. É assim que os moradores aqui estão enfrentando o problema da falta de asfalto. Na região do Conquista 1, que é do outro lado, até que tem asfalto, as ruas são asfaltadas. Desse lado aqui, deixaram vocês no poeirão. No poeirão, safreno, buraco e poeira demais. A gente não aguenta mais essa situação. A gente querendo asfalto. Agora, quanto tempo você mora aqui? Do dia que eu ganhei a casa. Seis anos. Tem energia, tem água, mas não tem o asfalto? Tem energia, tem água, mas não tem o asfalto. E água também, nós ficamos com falta de água aqui. Nessa época do ano, os transtornos provocados pela poeira são muitos? Muito dor na garganta, as crianças doentes, casa não para limpa. E essa situação, buraco, carro não encosta. Meu marido mesmo deixa o carro na casa do vizinho, porque ele não pode enxergar na minha casa. Tem rua aqui que nem passa. Muita poeira, não passa. Época de chuva, não trafega carro, porque as erosões são demais, carro cai dentro. Época de seca, esse poeirão terrível, as crianças com pneumonia, com bronquite asmática. Casa não para limpa, os mercadinhos que tem que ficar o dia inteiro limpando, porque não tem condições de tanta poeira que nós temos aqui. Precisar de uma viatura de determinada rua não entra. Não tem como ser atendida a população. Agora, o bairro existe há quanto tempo? O bairro tem mais de 12 anos. 12 anos, então, vocês esperando o asfalto? Esperando o asfalto. Inclusive, tem essa mercearia aqui, olha aí, fica bem em frente a uma dessas ruas aqui, onde tem muita poeira. E certamente, os proprietários devem sofrer muito com o poeirão, a exemplo dos moradores também, nas residências. Olha aí, por mais que os proprietários limpem toda hora, as mercadorias ficam assim, cheias de poeira. Olha aqui em cima também a situação. Isso porque eles limpam várias vezes. Agora, por gentileza, quantas vezes ao dia vocês limpam a prateleira, limpam o chão aqui? Eu, pelo menos, umas três vezes. Aí, no período de tarde, meu tio vem e limpa várias vezes. O carro passa, a poeira já entra aqui? Já entra. Dá rede muito, terra. Você vê só a terra entrando. Aí, quando está chovendo, é a lama na porta? É a lama. Está difícil a situação aqui. E aqui, então, não adianta limpar, né? Não adianta. A Cláudia tem dois filhos e, a exemplo de quem tem crianças ou idosos em casa, sofre muito porque essa poeira traz consequências muito terríveis aqui. Sim, muito consequências. Meu filho tem problema de respiração, né? E os médicos falaram que ele tem alergia à poeira. Mas como que eu posso fazer isso? Se tem poeira todo dia, eu limpo, limpo, mas... Dentro ou fora de casa, é poeira? No mesmo tempo. Tem poeira fora, dentro. Todo lugar onde você vai, tem poeira, né? Não adianta limpar a casa, que está sempre suja. Sempre suja. Não adianta limpar. Lava num instante, três minutos depois já está cheio de poeira de novo. E as crianças aqui do bairro sofrem muito. Isso porque desse lado, aqui no Real Conquista 2, não tem escola. Então, eles têm que caminhar três, quatro quilômetros até a área do Real Conquista, né? Que tem uma escola. E aí, como é que... Quando vocês chegam lá, o que os coleguinhos ficam falando de vocês? Ficam falando que... A gente mora na roça e fica rindo da gente. Ou seja, vocês chegam lá com o pezinho sujo? Uhum. Aí vocês têm que andar nessa poeira aqui até chegar lá na escola? É. E chega, dói os pedaços da gente e arde os olhos da gente quando o carro passa aqui. Eles estão prometendo há mais de anos isso aqui e não faz. Olha aí, está vindo um caminhão ali, Cedina. Olha aí, o caminhão nem está correndo muito. É sempre assim? É, sempre assim. É sempre assim, para pior. Olha aí, o motorista, mesmo ele andando devagar... É pior. Isso porque ele está passando devagar, né? É, porque quando o povo acelera só um pouquinho... Olha aí, o caminhão está passando aqui e onde ele passa vai levantando a poeira aqui nessa região do Real Conquista. Olha aí, a poeira é muito grande e olha que o carro está devagar, porque às vezes passa até... Começa até a tossir aqui, né? É. Aí arde o olho, é poeira demais, né? Tá. Agora, quando vocês vão para a escola, tem que andar na poeira até chegar lá? Tem, tem que andar na poeira até chegar lá. Chega lá, os pés estão sujos? Tá, muito. Isso aqui está com o meu rosto inchado, assim, é alergia de poeira, porque eu já fui três vezes no médico, minha neta está internada com problema bronquite e não resolve isso aqui, só promessa, promessa, promessa. E aí o que vocês gastam com remédio acaba sendo uma despesa muito alta? Muito alta, muito alta, porque a gente ganha o salário, né? E vem só gasto com remédio, é um sufoco. E aqui se precisar então de polícia, bombeiro, SAMU, aqui não vem também? Vem não, não tem condição, não passa carro, não passa nada, nem moto passa, nem bicicleta. Tá difícil aqui? Tá insuportável. Complicou ainda mais, porque aqui virou uma via de passagem para um bairro novo, né? Que surgiu aqui do lado. Isso, o residencial Itaipu 2 abriu lá do outro lado, então tá cheio de casa, cheio de morador, a passagem deles é aqui. Então aqui é uma avenida que sofre muito? Isso, os moradores estão sofrendo porque é carro toda hora, toda hora passando para o outro bairro, né? Então os moradores estão sofrendo muito. Então aqui na verdade é a RC20, que é passagem para outros bairros? Exatamente, virou avenida que dá alimento o outro bairro, lá do outro lado. E aí os carros passam com muita velocidade aqui e pronto? Toda hora, é o dia inteiro, carro para lá e para carro. Até no fim de semana, no fim de semana piora mais ainda. Andar aqui com o pé limpo é quase que um milagre, né? Milagre, na época de chuva é cheio de lama, aí nessa parte aqui é uma grota, que é difícil até entrar, carro passar aqui cheio de lama e na época de chuva, quando é na época da seca, é isso aqui também. Agora, o grande problema é que a gente percebe, olha aqui, a gente está aqui em pouco tempo, a todo momento, o vento, o redemoinho, olha lá, lá na frente lá, Cid, olha, está vendo? A todo momento a gente vê o vento, o redemoinho, olha lá, está vendo? É daquele jeito, o tempo todo, assim, olha aí, está vindo agora, olha aí, está ventando e a poeira, desse jeito aqui, o tempo inteiro. O tempo todo, o tempo inteiro. Poeira ninguém aguenta, né? Já basta a poeira e já vem aquele, a sujeira junto com poeira. Olha lá, Cid, como é que é? Olha, todo momento, tem aquela nuvem de poeira, olha ali, e vem aqui nessa direção da gente e isso porque é só o vento, de vez em quando tem redemoinho e piora ainda mais. O rio e piora mais, moço. A Cleide, que é da Associação de Moradores aqui do bairro, estava até mostrando um documento para a gente aqui, que eles já foram várias vezes desde a época de outras gestões também, mas nessa gestão também vocês já levaram o documento, cobrando o asfalto para cá, mas até agora nada. É, ainda não, Luares. Infelizmente, ainda não chegou esse benefício para nós. Já estivemos sentados com o prefeito, o prefeito autorizou o asfalto, mas como vamos a CINFRA pedir um asfalto, a CINFRA disse que não tem o material para fazer o asfalto aqui. E nisso as famílias estão sofrendo, as crianças adoecendo, os idosos estão passando muito mal, então quer dizer, nós precisamos realmente do asfalto. O contribuinte não quer saber a dificuldade da prefeitura, ela precisa do benefício. O grande problema aqui é que essa parte mais nova do bairro foi esquecida, né? Foi esquecida, porque a promessa vem desde quando o bairro foi fundado, essa parte aqui já era para ter sido asfaltada. Nós sabemos que eles estão falando que está com muita dificuldade, mas eu aproveito a oportunidade, até mesmo para fazer um apelo a CINFRA, já que o asfalto não chegou, que venha pelo menos mandar uns caminhões pipa para estar amenizando a situação aqui, porque a situação está muito complicada aqui. Tem até que levar no bom humor os problemas aqui, né? Está usando no pé até sebo de carneira. Sebo de carneira, sebo de vaca, é tudo, que ninguém aguenta mais não. É rachadura de pés, é só um detalhe. Olha aí, está mostrando para a gente. Não é mais vida não, isso aqui já foi. É seis anos assim, além da rinite, a tuberculose que está adquirindo. Todo mundo tossindo. Tossindo, é filho, é mãe, é avó, é tudo. De mamã na casa do cano. Sem contar que lava toda hora, a água vem mais de 200 reais. Quer dizer, não tem prazer de limpar uma casa aqui. Não, porque nem água, às vezes, não tem também com o tempo, né? E quando vem, vai rodando lá, você pensa que tem água, aí só está buuuu. Aí como é que lava a casa? Aqui na porta da casa da Francislane, a gente vê esse monte de material com pedaços de piso, tijolos, aqui em túnel de material de construção. Esse material está aqui, não é por falta de higiene, não. A Francislane tem uma explicação por que vocês estão segurando esse material aqui. Porque já vai começar a chuva e quando começa a chuva, isso aqui vira um buraco. Meu carro não entra dentro da minha casa. Aqui vira uma erosão. Vira, aqui não passa nem bicicleta, porque o rapaz do gás que passou aqui de moto caiu dentro do buraco. Daqui pra baixo é... Você viu como é que o rapaz carta lixo. Tem duas semanas aqui e não vem. O caminhão grande não entra? Não vem, tem duas semanas. Olha a minha porta. Pode olhar na porta dos... Olha ali, então a gente acompanha agora o pessoal da coleta usando um veículo pequeno, porque o caminhão da coleta não entra. Não entra. De fora a fora, o que a gente vê é isso aqui. Passaram uma máquina, taparam aqui os buracos, mas a primeira chuva, segundo os moradores, com certeza, vão surgir novas erosões, principalmente nessa parte baixa aqui do Real Conquista 2. Ou seja, a solução para resolver esses problemas aqui é simplesmente o asfalto. Não adianta só jogar entulho, só jogar terra, porque não vai resolver o problema. A solução aqui, segundo os moradores, é o tão sonhado asfalto. Lembrando que são 15 ruas aqui no bairro, mais de 400 famílias vivendo aqui nessa etapa, né? E o sonho deles é ver isso aqui com o asfalto.